Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte É o seguinte, antes de começar o vídeo, eu também ganhei um presente aqui E tá bem pesado, mano, vamos ver o que a gente tem Ó, vou fazer uma mágica aqui pra vocês, ó Vou contar até 3, eu vou abrir, ó, só tocando o dedo, hein 3, 2, 1 Estamos aqui então com a nossa caixinha da Nerd ao Cubo Aquela caixinha gostosa, em sal E hoje, pelo que eu estou vendo aqui, o tema é Harry Potter Os 20 anos de Harry Potter E a propósito, cara, eu queria fazer outra pergunta pra vocês Eu queria trazer alguns quadros diferentes aí pra vocês Que eu tenho ideia de coisas que não tem a ver relacionado com games Mas sim com séries que eu assisti Algumas coisas totalmente diferentes do canal Vão ser vídeos bem editados e bem legais Se vocês querem ver um piloto, eu posso gravar pra vocês É só, sei lá, de novo no cardzinho aí Você comenta aí, aperta sim ou não, porque vai ser muito interessante E vamos lá, temos aqui Então temos aqui, na Nerd ao Cubo Neste próximo mês, temos este chaveiro aqui Temos este botão também Não sei se a iluminação vai pegar direito Mas tá aqui também Temos aqui também uma plaquinha You shall not pass Temos também esta camiseta Com um dragão em chamas aqui, ó Que me lembra bastante de Ark Saudades de Ark Quem tá com saudades de Ark, me segue lá na Twitch Que em breve voltarei com o Didi Fazendo um live de Ark Slime E temos também este livro aqui O Senhor da Fantasia Que provavelmente parece que é algo relacionado ao universo mágico de Harry Potter E temos também este lindo avental que vocês estão vendo aqui E, mano, a gente vai escrever este avental em grande estilo, mas não se liga aí Tô aqui na profundeza do vídeo pra avisar vocês Que este vídeo foi tirado de uma live que o Vini fez Então se você não segue o Vini na Twitch TV Siga agora Já deixa o seu like E compartilha o vídeo com a galerinha E é nóis, valeu Fui e fica com o vídeo Vamo lá então, hein Vamo lá Vamo fazer um react do meu canal aqui, hein Quem não conhecia meu primeiro canal Vai conhecer agora essa merda Olha só, já começa pela capinha, né, galera Já começamos pela capinha, né, mano Olha isso Não, mas até que eu gostei, mano Esse desenho aqui Pra quem não lembra Eu até fiz um vídeo Eu acho que eu não vou achar ele agora Mas depois eu posso procurar pra vocês E procurar nas mensagens Esse foi o desenho que o Gelli fez de mim Ai, caralho, peraí, foi mal Cês tão vendo isso? Esse é o desenho que o Gelli fez de mim, mano Esse é o cara desenhista Que vocês batem Cês falam Caralho, ele desenha muito Esse é o cara que me desenhou Parecendo um macaco Olha isso Olha essa orelha, mano Olha esse cabelo de chimpanzé Essa barba aqui Meu Mano Cês não botam a fé, velho Quando ele me mandou isso daqui Eu falei, mano Tá de sacanagem Que a minha cara que você desenhou essa merda, né, mano Não pode, né, Gelli Porra Agora a gente tira a música Ó, vamos ver como é que era Essa era a minha intro, ó Em parceria com o Machinima Achava mó pica ter Machinima de parceiro Tá ligado? Tutorial para iniciantes Ó, eu achava que eu editava pra caralho Bagulho descendo assim, ó Nossa, edito pra caralho Meu Deus, eu edito muito Eu lembro que eu fazia bastante layout lá no canal, mano Single player Eu lembro que teve uma época que era modinha Todo mundo fazer vídeo de single player Inscreva-se no canal Caralho, eu achava que eu editava a puta, mano Isso é louco Agora vamos pros vídeos, mano E tem muito vídeo que eu deletei, velho Tem muito vídeo Tem muito vídeo que eu deletei aqui desse canal E tem muito vídeo do canal Do meu outro canal, né Do canal Vem Games Que tá privado, mano Que ninguém viu Tem tipo, sei lá 200 views e tal Bem no comecinho do canal mesmo Quando ninguém assistia Não que alguém assista hoje em dia, né Mas enfim Aí a gente começa O trailer do canal já foi Aí esse daqui foi um vídeo Que eu achei De um cara na live Que ele gastou 467 mil gêmeos Não precisa ver como Na época de Clash of Canto O bagulho bombava Olha só Eu só vou dar Mano, eu só vou dar um like pra vocês Se liguem Na animação do cara Do cara que tá narrando E na intro Olha a intro Nossa, eu achava o maior pique Essa intro, velho Brasil Clasher Putz, comenta Olha lá, ó, ó, ó Fala, galera Ligada no canal Brasil Clasher Você acaba de acordar Fala, galera Ligada no canal Brasil Clasher Beleza Tipo, dormindo Beleza Hoje eu tô trazendo aí pra vocês Mais um vídeo Aqui no canal Olha a animação Do cara, mano Gastou gemas Insanamente Loucamente O cara mais rico Que eu já vi na minha vida Olha, mano Olha a qualidade Que era, velho Era, mano Foi doideira Foi insano Ostentação Nossa Eu edito pra caralho, né, mano? Putz que opar Olha isso Ó Nossa senhora, hein? Meu Deus É, sem dúvida Mano, olha que lixo, velho Eu achava que eu editava muito Botando umas imagens na tela, velho Nossa, dá até vergonha De ver essa merda Na moral Nossa senhora Dá até vergonha De ver essas merda Na moral, para Vamos ver Essa testa de ataque de lava round Vamos ver E na época de Clash of Clans A gente não tinha Não tinha costume De colocar Vídeo de De face cam, mano A nova tropa Do Lava A nova tropa Lava round É São duas estratégias aí Diferentes É o pica das estratégias Cavalo, ó Vamos ver se eu era Se era bom no ataque Ah O cara ensina a atacar De lava round Numa vila toda abandonada CV8, mano Meu amor de Deus É uma vergonha, meu Ó Ó o xio Ó o xiamento do Do, do Do Mickey Lixo O cara ensina Os caras a atacar Num CV8 O cara é CV12 Full, né Olha o Mickey Que horrível Meu Deus do céu Microfone ruim Imagina se eu tivesse Um microfone desse agora, mano Vocês iam estar fudidos Eu joguei balão primeiro E veio do lava round Puta que o pariu Que jumento, mano Eu joguei o lava round Depois do balão, velho Nossa É muito lixo, velho Olha isso Mano, eu não assistia Um canal desse, mano Eu ia dar dislike Num canal desse Na moral Pelo amor de Deus Que estratégia Que o cara ensinou ali, mano Ensinou-se a atacar Numa vila bosta Tipo, totalmente abandonada E um ataque de lava round Que o cara joga o balão Primeiro e depois do lava round, mano Que lixo Agora vamos ver aqui Ataque aéreo para iniciantes, hein Vamos lá Ah, ela vai e entra o chata de novo Puta que pariu Já escutei uma vez Mas até a saudade Já tô de raiva Já tô puto Ataque aéreo para quem não sabe Como fazer, hein Vamos ver Nossa senhora, hein Essa vila é difícil Atacar aéreo, hein, mano Meu Deus, hein Puta que pariu, hein Aí não, hein Spartacus era a minha conta, mano Nem lembro mais O que aconteceu com ela, velho O cara vai ensinar A fazer um ataque aéreo Para iniciantes Com o cara que tem uma Defesa aérea nível 1, mano Que que... Meu Deus Não, e a defesa aérea E a defesa aérea, não E o ataque aéreo do cara É com o quê? Gigante e balão? Cadê o ataque aéreo, querido? Não tô entendendo Cadê a porra do aéreo Nessa merda? Meu, que youtuber lixo Ataque aéreo para iniciante O cara me bota gigante e bárbaro Ah, beleza Depois que tu joga o gigante Que ele limpa a vila inteira Tu joga o balão Genial Perfeito, mano Perfeito Mano, que nada a ver, mano Como esse cara Esse youtuber é burro O cara bota o gigante Pode destruir o bagulho Um relâmpago ali também Que eu não vi qual que é o sentido daquilo A bosta Vou até sair, mano Se eu tivesse logado a minha conta Eu dava até dislike Ó Olha a edição, ó Tá vendo? Os dragãozão aparecendo aqui Isso que é edição, filho Puta que pariu, hein Meu Deus do céu, mano Ó, a minha vila era bonita, mano Olha isso aqui Vila pica, velho Você pode ver aí Que essa vila também era bem mal feita Pô, a vila é mal feita mesmo O cara tem três defesas aéreas juntas Uma do lado da outra Pelo amor de Deus, mano Tá de sacanagem Então Quem jogou Crash of Clans Lembra que teve uma época Que a modinha era jogar full dragão, mano Era full dragão, mano Você joga full dragão lá e foda-se O que sair, saiu, mano Sempre era PT, mano Nossa Essa animação que eu tenho É contagionante, velho Olha isso É, essa animação aqui é Dois feitos de cura Um só cura, um feitiço de fura Aí vai dar pessoa Eu gosto de levar tudo fúria Eu gosto de levar tudo fúria Porque eu sou furioso Meu Deus do céu, velho É mais efetivo Nossa, full animação, hein, querido Ataque full dragão era só PT, mano Era sempre noob, mano Sempre os noob atacavam full dragão, velho É igual eu expliquei no outro vídeo Se você joga os dragões juntos Eles tendem a se separar Nossa Se você joga separado, eles tendem a se juntar Se você joga separado, eles tendem a se juntar Se você joga eles juntos, eles tendem a se separar Se joga separado, eles juntam Nossa, o manjador de dragão, né Meu Deus do céu Meu, essa animação aqui, bicho Meu Deus, bicho Essa animação que eu tinha na época de gravar esses vídeos Meu, é muito desanimado, pai Que isso Eu tô morrendo, mano Certeza, tô morrendo, mano Olha isso Mano, vocês diriam Se esse canal aqui Se vocês vissem esse canal Sem eu falar que é meu Vocês diriam que era meu, mano Sem me conhecer Pela voz eu acho que dá pra reconhecer, mano Mas Olha isso, velho Tipo, mano Não dá pra ver a pessoa que eu sou agora Gritando, xingando Gando cambalhota Tipo, cara Esse foi o vídeo de hoje, hein Esse foi o vídeo de hoje, hein Ah, mongol Mano, sei na maldade Esse dia aí foi o primeiro evento que eu fui, mano E eu fui no palco, velho Tipo E depois a galera fez Meet and Greet, mano Daí ficou Mano, foi uma fila enorme pra tirar foto comigo, mano Nossa, era Mano Namorar uma coisa mais da hora Tipo, ninguém me conhecia, mano Mas era muito legal Tipo, ninguém sabia quem que eu é O que você faz, mano? Qual que é o seu canal? Ninguém nem sabe o que eu tava fazendo Essa é a qualidade do evento aí na minha cidade, ó Vai vendo Não, muito a mim que eu gravou Volga a bunda, né, mano Grava tudo zoado, velho Nossa, olha a qualidade Que horrível, mano Essa aí foi a final do campeonato lá de FIFA, mano Meu irmão meteu 4x0 no cara, velho Vocês botam a fé? Meu irmão é viciadaço em FIFA, mano Aí eu falei Joga lá, viado Aí ele ganhou, mano Meteu 4x0 O cara tava, tipo, um putaço, mano Não dá pra ver porque o cara apertou rápido, ó lá Não, 7x0 Meu Deus Nenhum lembrava disso Caralho 7x0 no moleque, mano Meu Deus Eu pensei que era, tipo, 3x4x0 Não, mano Foi 7x0, velho Ó o Hero aqui, ó Ó o Hero, ó o Hero, ó o Hero Foi nesse evento que eu conheci o Hero, mano Ó o Hero aqui, ó Aqui, ó Ó o Hero aqui, caralho Quando ele parecia mais homem Que agora ele tá viado pra porra lá Ó o Hero aqui, ó Vocês tão vendo o Hero bem no cantinho aqui, ó Esse aqui é o Hero, molecada Foi nesse evento que eu conheci ele, mano 2015, mano Esse daqui, alguém perguntou O que era esse daqui, Globo Imortal, isso aqui Foi uma série de Halloween que eu fiz, mano Que eu peguei o carinha E ele desenhava Ele desenhava Ele faz as vezes pra mim O... Como é que fala? Algumas Eu esqueci, mano Tipo umas historinhas que eu faço De vez em quando pro canal, mano Aí eu falei pra ele Vamos desenhar uns personagens de Clash Misturado com o pessoal de Halloween e tal Pra fazer uma série lá pro canal Ele falou, ah, bora, mano Aí eu pegava e misturava vários, mano Esse daqui foi o... Bárbaro com o Freddy Freddy Krueger Que ficou da hora pra caralho Da hora pra caralho, mano Aí teve também... Teve essa Rainha Estranha Teve o Massacre do Bárbaro Resorcismo da Arqueira O Chamada da Bruxa E Jason Pekka Foi bem legal, mano Nossa, olha essa edição Que merda Olha essa edição Que merda Meu Deus do céu Olha isso Meu... Olha isso Nossa, velho Nossa Nossa Bom, chega, né, galera Chega Outro dia eu mostro mais coisas aí pra vocês Se vocês quiserem ver Valeu todo mundo que ficou assistindo até agora Aí, galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Ai, mano É bem engraçado mostrar essas coisas, velho Na moral, mano Puta que pariu Eu fico revendo essas coisas, mano É muito engraçado, mano Mano, vocês não tem noção, mano Tem um vídeo que eu parecia um... O Kiko de tão bochechudo e gordo que eu tava, mano Puta que pariu Outro dia, se vocês quiserem Eu mostro de novo pra vocês A gente conversa e eu mostro pra vocês assim Na moral, mano É muito top Valeu, galera Todo mundo que ficou aí na live Tamo junto Forte abraço aí Até a próxima, rapaziada É nóis